Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viver sós. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia! Tu és a minha luz, a minha salvação. E a Ti me renderei. Só a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei. Pois eu sei que viver sós. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia! E um dia, eu nada temerei. Tu és a minha luz, o 움-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Vem Jesus, vem Jesus Glória ao Papa, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor 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 Jesus Obrigado.